Um calor extremo, a pior seca dos últimos 75 anos, com impactos óbvios na saúde da população. Por conta dessa realidade de emergência climática e para reforçar a necessidade de um trabalho conjunto, secretários estaduais e municipais se reuniram nesta quinta-feira com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Temos trabalhado muito em conjunto, todos os ministérios, porque a questão é muito transversal. Nós temos tido essa interação permanente. Vocês lembram que há 10 dias eu estive com o presidente Lula no estado do Amazonas, visitando Tefé, visitando comunidades mais afetadas potencialmente pela questão da seca, pelo isolamento no município de Tefé. Então o que nós fizemos aqui foi um diálogo conjunto, isso que eu queria valorizar. Ao invés de pensarmos só nessa relação com cada estado, de pensarmos em conjunto, para buscarmos também que a solução de um estado possa inspirar outro estado. Outra preocupação do governo é com as comunidades isoladas por conta da estiagem e das queimadas. Com a queda do nível dos rios, a navegabilidade e a circulação dos moradores para comprar comida fica prejudicada. Nízia Trindade ressaltou as ações realizadas, em especial em comunidades indígenas. Nos preocupa, sobretudo, a questão de comunidades que possam ficar isoladas, que como sabemos é uma característica de grande parte da região norte. Então o que devemos fazer para aquelas populações que dependem muitas vezes do transporte pelo rio. E não só do transporte, do seu alimento, do seu modo de vida. Um foco especial na questão da saúde indígena, que foi trazida aqui pelos estados. Aqui está a nossa secretária adjunta de saúde indígena. E o que o Ministério já vem fazendo são visitas locais, que vocês também têm acompanhado. Visitas em que nossas secretarias, com a coordenação do secretário de Atenção Especializada, mas também envolvendo outras secretarias, tem feito e com a equipe da Força Nacional do SUS.